Você sabia que um homem, ele pode começar a ficar apaixonado ou gostar de uma mulher secretamente, em segredo, porque ele tem medo de expor isso? No vídeo de hoje, eu quero falar pra você sobre os indicadores, os sinais, que revelam que o homem tá interessado em você, ele tá atraído, ele gosta de você. Só que ele faz isso não de forma clara, tudo em sigilo, tudo secreto, porque ele tem medo de se expor. Então aqui vai os sinais sutis que alguém secretamente tem uma queda pra você, minha amiga. Primeiro sinal, eles agem de maneira diferente perto de você. Essa pessoa, tá, esse homem, ele age de uma maneira totalmente diferente. O homem é assim, ele age diferente ao redor, em comparação, como geralmente ele age com outras pessoas. Quando o homem gosta de uma mulher em segredo, ele age diferente. Você percebe uma mudança de personalidade dele quando você tá perto dele. Às vezes as pessoas vão até falar pra ele assim, pra você, ele nem age assim quando tá com a gente. Talvez ele se torne mais alegre, falante, ou talvez mais quieto e reservado. Se ele começa a agir de maneira diferente ao seu redor, isso pode significar, minha amiga, que ele tem uma queda por você, tá? Seja falando mais ou mais quieto. Eles podem estar se sentindo confusos, às vezes incertos, sobre como se comportar perto de ti. E o homem se sentir inseguro quando gosta de uma mulher, tá? E da próxima vez que você vir essa pessoa, presta muita atenção em como ela geralmente age. E compara como ela age quando está com você em relação às outras pessoas. Outro sinal, elas tentam se aproximar de você. Essa pessoa, o homem normalmente, ele tenta se aproximar mais da mulher, devagar. Ele simplesmente parece gostar de estar ao teu redor, mesmo que não tenha nada a dizer. Às vezes o homem não tem nada a dizer, não consegue nem falar, mas ele quer ficar do teu lado. Eles gostam de estar próximo a você, eles querem te observar, e muitas vezes até de longe, ele tenta observar tudo de longe. Talvez eles saiam até do teu caminho, né? Só pra te ver e fingir esbarrar em ti, esperando chamar a tua atenção, iniciar uma conversa. Às vezes o homem não sabe o que conversar, ele tem que esbarrar, tem que puxar a conversa, por acaso. Especialmente, tá? Se a pessoa tem sentimentos por você, for tímida. Se ele for tímido e reservado, ele vai usar menos coisas expostas, tá? Outro sinal, ele sempre inicia contato. A pessoa, né, já pediu teu número de telefone, beleza, e te sigam nas redes sociais, ele geralmente manda mensagem, liga primeiro, mesmo que não tenha nada importante pra falar contigo. Às vezes o homem liga, manda mensagem, não tem nada de importante pra falar contigo. Isso pode ser um sinal, claro, de que ele tá interessado em você. Às vezes a mulher demora a perceber também. Ao entrar em contato primeiro, ele tá fazendo o quê? Tá expressando um desejo de se comunicar e manter contato contigo. Ele quer o quê? Ele quer se aproximar de você. E passar mais tempo contigo. Porque gosta de ti. E acha você divertida, interessante, pra conversar. Então o homem, às vezes, ele usa esse contato pra tentar demonstrar e achar que a mulher vai perceber. Outro sinal é você pegar ele olhando pra ti, amiga. Eles lutam pra manter o olhar rapidamente e depois desviam. Aquele homem que olha e depois desvia quando tu olha pra ele. Esse é um sinal. Eles se escondem quando você tá olhando. Ambas as coisas são sinais de atração. Eles podem ter uma queda por você. Às vezes ele tá muito nervoso. Ou envergonhado pra falar sobre o sentimento dele. Então ele te olha e volta. Tu vai adiantar que ele tá olhando muito pra ti porque ele tá interessado. Outra coisa. Eles sorrimem muito pra você. O homem, quando tá gostando da mulher, ele sorri muito mais do que o comum. Isso acontece porque você, né? Muitas vezes mexe com ele. Pode ser um sorriso tímido ou envergonhado. Mostrando que ele tá nervoso, por exemplo. O homem é tímido, mas ele fica feliz em te ver. Ou um sorriso largo, vai aparecer de orelha a orelha, né? E se transmitir a excitação dele ao estado do teu redor. Ou um sorriso mais tímido. Mas presta atenção nesse sorriso. E veja se ele sorrir apenas quando tá com você. Falam com você ou falam sobre por que definitivamente ele tá contigo. Quando o homem sorri pra mulher, ele tá interessado. Outro sinal. Eles te elogiam muito. Parece que a pessoa, ela tá prestando muita atenção em ti, por exemplo. Tu nota que ela tá prestando muita atenção em ti. O homem, ele parece impressionado com cada pequena coisa que a mulher faz quando ele gosta dela. Se eles tão deslumbrados com você, por exemplo, ele tá deslumbrado. E te cobrindo de elogios, te elogiando. Isso pode ser indicação fácil de que ele tá interessado. Principalmente se ele elogia você a algo relacionado a não a física. Outro sinal. Eles mantêm a conversa. Aqui tá um truque que você pode usar pra testar se alguém tá secretamente apaixonado por ti, tá? Quando tiver conversando com ele, desengaja da conversa. Pode fazer isso de forma sutil, por exemplo. Agindo distraída ou fazendo outra coisa. Como escrever, arrumar as suas coisas na mochila, né? Ou conversar com outra pessoa no grupo. Avalia como essa pessoa responde. E se ela tenta manter a conversa contigo. Enquanto a maioria das pessoas pode educadamente deixar a conversa, deixar de conversar contigo, né? Alguém que tá realmente interessado e tendo queda por ti, minha amiga, ele vai continuar ali. Tentando envolver você com a conversa. Tentando conversar com você ainda. Ele vai permanecer naquele lugar. Eles tão ansiosos pela tua atenção e querem continuar falando contigo. Então o cara permanece ali, tá? Outro sinal é eles se tornam disponíveis pra você. Cara, como aumentar a conversa na minha mulher, né? Eles dizem sim pra tudo que ela fala. Tudo que ela convida. Ou podem parar pra sair com você com frequência. Cara, os caras até cancelam, reagiram compromissos, né? Só pra estar contigo. O cara quando gosta, até futebol ele desmarca. Qualquer coisa. Isso pode significar que realmente ele se importa com a pessoa que você é. Eles querem priorizar o tempo dele contigo. É um forte indicador de que ele realmente se importa contigo e tá interessado. Então esses são os sinais típicos de que o homem tá amando a mulher em segredo. Ele não vai expor. Agora, como é que eu pego um atalho e faço o homem me assumir mais rápido? Ou que ele corra atrás de mim porque ele tá sumido, ele não manda mais mensagem? Eu tenho um material que a gente ensina passo a passo de como fazer o homem virar a chave na cabeça dele, correr atrás de você e te pedir namoro. Se você quiser ter acesso a esse material e ter em mãos o passo a passo, simples e fácil de fazer, vou me correr atrás de você e te pedir namoro, pra tu virar a chave dele logo e parar de te enrolar, clica na descrição do vídeo e nos comentários, eu vou deixar o meu link fixado ali, onde nesse link você vai ter o meu material completo de como fazer o homem te assumir. Em poucos dias. Em até duas semanas ele vai te assumir. É só clicar ali e utilizar as técnicas e depois me comenta aqui tudo o que aconteceu depois de utilizar as técnicas. Mas clica ali no link agora. Beijo! Tchau!